É um.. Isso vai tá muito quente, meu deus do céu! Quatro horas e quarenta de live. Oh, tranquilo mano.. Amanhã você faz mais Opa Dá pra usar a câmera do Death? Ah, já é outro dia, hein? Será que tem novas... Ah, devia atualizar Pra gente já... Embalar Cause dano a tubarões Acho que tem que causar dano a tubarão Tem um tubarão aqui perto, não tem? Acho que é nesse lago aqui mesmo, né? Acho que tem um Vamos ver 57 caras E... Qual é esse ponto de exclamação? O que que é? Ah, o cara quer cair junto com nós aqui, pronto Já tem arma ali, ó Arma ali, ó Do meu lado, atrás de mim Olha Isso, vai lá O safado tá escondido O safado literalmente se escondeu, mano E ele ficou agachadinho Já achou que ninguém ia ver Já achou que ninguém ia ver, né? Sendo que a gente viu ele caindo É Espera então Lá no miolo Subiu aqui o safado? É Ele... Ele veio nem atirou ledo Ele veio nem atirou ledo Ele veio buscar o parcer Ladrão Bata ladrão de kill Vou sair embora Bata ladrão de kill Bata ladrão de kill Ô louco Foi todo mundo Você matou todo mundo, cara Não Não foi você Você comprou o jogo? Você comprou o jogo foi? Comprou o jogo só pra você? Comprou o jogo só pra você? Foi isso Caralho Eu fiz a munição Ó Tem uma arma roxa aqui O parceiro aqui tá vendendo Entradora roxa Que que é isso? Peixe Falta alguém que a gente tá matando Um próximo Mano, esse carro bugou minha arma Você tá brincando Ah, pronto Ah, pronto Descusta Ninguém é sniper com botão da missão Ninguém é sniper com botão da missão Ele me avisa Preciso pegar só pra missão Preciso pegar só pra missão O mapa, hein? Vamos ver se estiver perto Pelo menos já deixa a gente ir bem já Tá no caminho da safe, hein? Eu vou lá fazendo Eu já vou pra aí Quer vir então? Espera Tô só usando o botão aqui É um carro aqui Espera na gente Feliz Tá no caminho Feliz Quintal Eu vou lá Oxe, calma aí, 300 mil coisas no caminho. Tá em cima do morro aqui. Não sei que tô construindo aqui não. Tô torto. Tem um... Tem um negócio aqui, não sei se tá aqui em cima. Ó, tá aqui ó. Não acredito aí. Tem uma pedra da menina aqui. É, acabei de pegar. Tá onde vocês sabem? Um zinho embaixo? Achei. Ó. Tchau. Tchau. Tô com dois metralhadores na mão, pra acabar a munição de uma tem da outra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, boa. Eu me desço, vai ver ele. Tá preso na casa. É. Eu gosto de ver as coisas sendo destruídas. Sim. Nossa, mano, essa minha mesa nova aqui, ela tem um... Uma mesa de escritório, né? Tem uma parte de baixo pra cobrir as pernas, sabe? Tô quase tirando pra conseguir entrar mais na mesa. Vou coletar um pouco de material. Pra fazer ver se não é de sustentação. Não, não é. A da minha que é, senão ela fica toda bagulha. Galinha roxa. Aqui é pra você. Boa. Apesar que a gente tá com de dourada, né? É, tô com dourada e com a roxa. Boa. Boa. Nossa, eu vou mandando pra vocês. Tá longinho. Pegar um carro aqui. Trinta mil galinhas todos. Olha. Olha. Ah, tá em cima do carro. O que que ela dropou ali? Pode ir embora. Ah. Tem. 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 Tem gente aqui. Achei mais um tesouro, você quer fazer? Nossa velho, atirando tudo Eles estão em cima? Eu marquei O polvo dourado SMG Azul Tá bom Aparou nossa casa Tem um cara na esquerda e um aqui na frente que tá fugindo E na frente são dois Um caiu Um tá mais difícil, mais fácil matar o da frente E tem os cara vindo Tem dois vindo Tem uns três cara em volta da gente Nossa Miner veio forte Ele vai carregar o parceiro Aqui embaixo Levantou a escada Perfeito Deixei minhas douradas Deixei minhas douradas Ah não Isso não Tomei Tomei Guaraviton aqui Tem um pra mim e pra você Tá bom Tem que ler perto Dá pra soltar um né? Não não Dá pra soltar um não Caraca Caraca eu tomar um e soltar o outro Caraca eu tomar um e soltar o outro Dá um dois Pode deixar clíper Nossa Tem um quitão aqui Tem um quitão aqui Tem um quitão aqui mano O cara ainda tá lá São dois iguais Vai destruir a pedra Bota de metal Eu quero pegar você Fiquei desesperado Vou colocar de metal senão eu não quero Nossa, essa arma deu melhor aí Vamos lá, um bonitinho pra ajudar pronto Tava no inventário 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 Ô Vou só mais duas hein Sim mano... qual é, cara? Fiquei com um pouco mais Eu não tirei o fuchilinho da beleza, o sol não tá batendo já. Cara, foi muito bom, tá maluco. Tá maluco. Um tablet da Lenovo, no preço de notebook, tá HP, cara. Engraçado, né? Sem teclado? Do Lenovo sem teclado. O HP é meio bosta, né? Então as coisas não tem como ser muito caras. Tem que destruir os bagos de lixo aqui, né? Ainda? A gente pega. Acho que tem. A última vez que eu tava fazendo não tava contando. É você? É, mas vou tomar. Eu estou tomando. Pegando uma arma, uma arma. Putz, mais sniper. Vamos pegar o mapa e vazar. Peguei o mapa aqui. Olha, o que tá me caçando tá aqui no prédio. Tá aqui comigo. Deitou, foi só um tiro. Caraca, eu joguei muito agora, né? A gente tem mais, né? Tem aqui pra você. E aí, quer direto? Quer ou não. Direto não. Tem aqui na minha frente. Tem aqui na minha frente. Não sei se é só ele, mas provavelmente não. Mas vou dar behind вас. A gente tem mais direto. Tem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei, cheguei. Chegando? Levei um aqui. Cheguei? Cheguei. Eu troquei o escudo pelo miranho, não fiz errado. Ah, vamos atrás do treinador. O tesouro? Acho que vai ter coisa boa. Aqui do lado, na direção da safe. Olha um baú aqui na direita. Olha o pizza, vai me salvar. Olha o platão. O que é isso? Você escutou? Alguém rompeu. Uma fenda ali em cima. Ah, estamos de mira. Vamos embora. Eu esqueço. Um enfim. Uma fenda aqui na benda. Actually meu Abgeordnение é omita嗯. Táms pra gente aqui. Tem7 de ahu. Muita! E aí, aconteceu alguma coisa? Dropa a zoa aí, dropa a zoa Aconteceu alguma coisa aqui Aconteceu alguma coisa aqui muito rápida, né? Não tô conseguindo Pega aí pra você aqui, ó É isso Completa aí, já O que? Ah Vou ficar com a zoezinha mesmo É, vou ficar com a zoezinha mesmo Pega essa zoz que eu gosto, mano Ó, mais um mapa, quer fazer? Pode pegar Deixa eu ver, tá muito longe Peraí na direção da sede Quer fazer? Tá, aperta longe Tava meio longe Tava meio longe Peguei um carrinho aqui, parece Tava meio longe Tô ajudando a galinha Tô ajudando a galinha Tem ai Tô ali Ih, tem player também Mas tem Ele é minha frente Sim Embaixo né Tem Tem mais Onda Não sei Ali ó Tem mais Vindo pra seu jogando Aqui ó Agora foi Tá brincando comigo Mais um mapa do tesouro Mais um mapa do tesouro O sniper azul Azul não Verde Azul tem Nossa, azul até Galinha Beleza Beleza Tô na mira e tá chegando De ninguém Na minha frente Marca Passou pra cá Tô vendo Vai tomar doido Tem dois ai Achei Achei só um Achei que era só um Boa O que sobrou é ruim Perfeito Sem querer desmerecer, lógico Tem 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 Lógico ai do seu lado Pera ai Tá Tô vendo Bora Hum Vai Vai lutear tudo Me viu Te viu Sim Parou aqui Você que é pior Errou ele Nossa, na minha visão Você errou tudo Olha mais um mirem Acertei alguns Vai embora Isso ai não Isso ai não hein Fica de novo Oxê Errou tudo Botando fogo nas coisas Hum Boa Deus Não sei qual o cara Merda Boa Cê Boa 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 Tem outro Esse bagulho ai pra te salvar Perto de onde eu to Ah, perto? Puta Tem esses dois aqui Mas esse aqui já ta fora Então é esse aqui mesmo Hum, tem mais um mirem chegando com você Valeu, perto que eu não vi Ai presentinhos Ele ali? Uhum Vai dar Chegou Tá dentro da 6, não é você? Tá 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 beirando Tá bem na beirola Computador Computador Hydra Aplicativos pré-instalados Word PowerPoint Me assusta Tá ali atrás Não dá pra olhar atrás Não dá pra olhar atrás Não dá pra olhar atrás É Ué, como assim? Sai dele? Sai dele As duas ultimas Como assim? Como assim? Sai dele Como assim? Sai dele Como assim? Sai dele O que que você está achando? Não dá pra olhar atrás? O que você está achando? Não dá pra olhar pra olhar? O que é isso? O controle do PS5 funciona no Windows também ou só do Xbox? Igual do PS4, que é o emulador. Entendi. Acho que na ativa ele não funciona 100% não. Só do Xbox mesmo. É, com as suas estruturas. Aqui eu uso o do 360. Tem um adaptadorzinho pra pegar sem fio, funciona bem pra caramba. Tem que construir estrutura ali, tá? Tem ali. 20 só. Rapidão. Péssimo. 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 Acabando. Tô chegando pra te ajudar Fiz o meu led ali Tevei um aqui Tevei outro aqui Tô vendo outro espaço Tem aqui na sua frente Ah não, você tá em cima Ah, eu subi a escada aqui Vagavão do real Eu ainda falei Oxe Tá bom Tá aí, né? Você falou pra mim? Do que que adianta falar pra mim? Mas eu matei ele Você matou ele? Como? Vem na live Matou não Matei, matei e morri Tô vendo, é verdade Vamo lá, sai dele Sim Muito rápido a outra Sim 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 Tchau Tim Tchau E aí E aí Credo que bizarro cara A gente nem construiu né, marca lá de novo Eu pemo a galera aqui também Vamos lá, gosto de ver a emoção Aqui tem um botão Tá armado já Perfeito Em cima lá Pula aqui Não, em baixo Isso aí mesmo Tomei fácil pra mulher ali Viu não Salvar sua vida Oho, obrigado hein Gentil Vamos subir pra treta aqui Calma que eu tô sem vida Tinha uma pizza aqui Já vai Caraca Trocamos bem aqui com o cara Vai aparecer pra vocês Não sei Eu acho que tem mais um clube Perfeito 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 Comi a pimentinha Comi a pimentinha e fui Eu vi Perfeito Tá tudo rapidão Comi a pimentinha Comi a pimentinha Comi a pimentinha Comi a pimentinha É você que tá tomando? É, mas eu não sei de onde Achei Achei Estou morrendo Correu pra casa Tem um cara de construir O bagueiro Achei 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 Tem um mapa aqui Pronto, acho que agora vai. Pronto Pronto Vamos lá. 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 Vamos lá.